Oi, meu amor, calma, a gente vai tirar você daí, calma, fica tranquilo, a gente vai tirar você daí, tá vendo eu aqui, você tá vendo eu aqui, olha o tio Benjamin, tá vendo eu aqui ó, calma, a gente vai tirar você daí, tá, ela estava aberta então, força, fica paradinha aí, senta, senta, você consegue? Você consegue sentar? Você consegue sentar? Senta um pouquinho, senta, senta que a gente vai tirar você daí, tá?